Qual a idade para levar o meu filho ao dentista? A partir de que idade as cáries começam a aparecer? Quem responde pra você é a doutora Renata da Clínica Raal. Bom dia, doutora Renata! Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Bom dia, Maíta! Essa realmente é uma dúvida muito comum entre as mães. A idade ideal seria antes do nascimento dos primeiros dentes. Pra que a odontologia pra bebê que a gente faz dos 0 aos 3 anos de idade, ela se preocupa principalmente com a prevenção e não com o tratamento das doenças. Então a mãe vai ser instruída, educada e preparada pra que seu filho, até os 3 anos de idade, esteja livre de hábitos que possam impedir que ele tenha uma saúde bucal adequada. Associada à odontologia pra bebê, nós temos a odontologia introterina, que trata da gestante e do bebê ainda dentro da barriga. Pra que esses hábitos, desde o nascimento, comecem a surgir e surtir efeitos sobre a saúde bucal desse bebê. Então a cárie, que é realmente a doença mais comum e mais temida dentro da odontologia, ela é transmissível e é importante que se faça a prevenção, porque ela pode aparecer desde os primeiros meses de vida do bebê. É por isso que é importante que a mãe, na própria casa, comece a fazer a limpeza e tenha os hábitos corretos de alimentação e procure um profissional pra que possa estar atuando tanto no bebê, quanto na instrução das mães, dessas mães. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Muito obrigada. Até uma próxima. Tirando suas dúvidas. Oferecimento. A Odontologia Estética faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sampo. Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço.